Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o José D. Martinho Roma e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite, de Fortnite não, que é mais um vlog aqui no canal. Sim pessoal, eu vou tentar trazer vídeos de jogos hoje, já trouxe de Fortnite e de PES. Passem pelo canal, quem não viu pode ver agora. Eu agora, a seguir este vlog, vou tentar gravar vídeos de jogos para o telemóvel. Se vocês querem, deixem muito o vosso joinha e até mais e até já e fui! Obrigado!